Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir que deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, tenham todos um bom e abençoado dia. Vamos fazer a oração do dia de hoje, Senhor Jesus, eu te peço que derrame sobre todos nós o teu amor, que retire de todos nós o cansaço e o desânimo, que possamos nos alimentar de sua palavra e sermos conduzidos pelos teus ensinamentos, na esperança de alcançarmos a graça da conversão. Retire do nosso coração o pecado, o orgulho, a vaidade, a soberba e a ganância e preencha com o teu amor, com o teu perdão e com a tua misericórdia. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ouvir o Santo Evangelho do dia de hoje, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se a seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subiram numa das barcas, que era de Simão. Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram, e encheram as duas barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo, de hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra do Senhor Eu só quero te lembrar mais uma vez, não esqueça de deixar o like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. Amados irmãos e amadas irmãs, eu pude perceber no Santo Evangelho de hoje, que a obediência a palavra do Senhor é a chave para obtermos resultados extraordinários em nossa vida. Pois seguindo os ensinamentos de Jesus, a nossa vida terá um novo sentido, assim como aconteceu com aqueles pescadores, que trabalharam a noite inteira sem nada pescar. Mas quando Jesus lhes disse, avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca, vale a pena lembrar que aqueles pescadores já estavam cansados e desanimados, pois eram pescadores profissionais e sabiam de tudo sobre pescaria. Mas em obediência à palavra de Jesus, eles então lançaram as suas redes e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. O que eu pude perceber nesse Evangelho de hoje é que Jesus está sempre nos indicando o caminho que temos que seguir e que a sua presença muda tudo em nossa vida, basta sermos obedientes a sua palavra, praticando todos os teus ensinamentos, pois quando somos conduzidos pela vontade de Deus, coisas maravilhosas podem acontecer em nossa vida, mesmo se estivermos cansados, abatidos e desanimados, assim como estavam aqueles pescadores, que passaram a noite inteira trabalhando em vão. Mas quando Jesus aparece em nossa vida e nos indica onde a rede deve ser lançada, verdadeiros milagres podem acontecer em nossa vida. Essa pesca hoje representa os acontecimentos da nossa vida e que Jesus Cristo sempre estará por perto para nos ensinar a pescar. E para nós tudo é muito simples, é só lançar a rede na direção que Ele indicar, sempre acreditando em sua palavra, fazendo tudo por obediência. Pois quando caminhamos na escuridão, caminhamos sem perspectiva. Mas caminhando sob a luz de Cristo, temos a garantia de colhermos frutos para a vida eterna, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual. Por isso, o Evangelho do dia de hoje me alerta, que praticar simplesmente a minha vontade, eu posso não ter nenhum resultado. Mas a partir do momento que eu escutar a voz do Senhor e suplicar por Ele que aponte o caminho correto, vai acontecer grandes mudanças em minha vida. Pois caminhar seguindo a luz de Cristo significa pescar grandes quantidades de peixes. Os pescadores são pegos pelo desânimo, pelejaram a noite toda e não pescaram nada. E o que acontece quando trabalhamos tanto e não temos nenhum resultado? Vem a decepção, a frustração, o cansaço e o desânimo. E enquanto tudo isso representa a morte, o ânimo representa a vida nova em Cristo Jesus. E Ele aparece com sua força e com seu poder, para te arrancar da morte e te oferecer a vida novamente. E Ele nos diz nessa palavra de hoje, Avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E mesmo que já tenhamos lançado a nossa rede durante a noite inteira, sem obter nenhum resultado, em atenção a palavra de Jesus, que nos convida para avançar para as águas mais profundas, Que possamos encontrar forças através da oração, para lançarmos a nossa rede onde o Senhor nos indicar. E que de hoje em diante, não tenhamos medo, mas sim força, fé, coragem, disposição e muito entusiasmo, para sermos gratificados pelo Senhor. Amém. Amém.